A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, SP, o combustível que te leva do comum ao especial, e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção! Aí dentro! Lá 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 lá, moção está no ar, a fuleagem vai começar, lá 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 lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Olha! A medida é toda e entra! Entra pra cair o cabelo! Eu quero é ver o estrago hoje, o programa começando, vai espalhando, começou a fulera, já maior audiência do Brasil em rede pra todo o país A partir de agora já sabe, é pra ficar se abrindo e mordendo o mole da jureia Pissimário Chama, bota pra deixar o papai, ó, já tem procom, mande sua reclamação, ainda hoje tem moção, responde Tem moção, notícia, tem alô no zap, mande seu alô, eu mando um elogio, só o filé pra você, mande aí, grave agora no 85DDD 9984-6969 E hoje, hoje, estreando mais uma filiada aqui na maior rede de humor do Brasil, sejam bem-vindos todos em São Miguel do Guaporé Alô, Rondônia Salve, salve todo o meu povo, todas as minhas potências de São Miguel do Guaporé Na minha Rondônia, essa terra abençoada, esse meu estado apaixonante Você que tá ouvindo agora aqui pela rádio FMV, que matas Não saia nem por 100 uma colgada Seja bem-vindo, seja bem-vindo no maior programa de maior audiência no Brasil Agora é bom humor, é pra ficar se abrindo feito pipoca, pulando e se abrindo Abraçando ele, o potência Ailton Santos E a todos que fazem FMV de matas em São Miguel do Guaporé, Rondônia É, o programa hoje tá só o Miguel Pipoca lotado de pegadinha E já já tá estreando Oito de novembro, tá chegando em Fortaleza Uhul, menino, tá bem pertinho já Como é que faz, Catré, pra comprar o ingresso que tá já acabando? Ah, menina, é tão fácil, sem você sair de casa Você pode acessar o site moção.com.br E comprar o seu ingresso Ou ir até o shopping E comprar lá no Rio, bá Muito bem, Catré, compre já 23 anos Agora cê vai me ver Cara a cara Carne e osso, mais osso do que carne Vai ser uma fuleira Altamente marromeno Onde são, Alô? Que eu mando um elogio pra você aqui no 85DDD? 9984-6969 Chama! Ô, Alô, Alô, manda um alô aí para o bar do Chapéu de Couro, rapaz É o Chical do Piauí A galera está sempre sintonizada aí com o seu programa Chapéu de Couro, venha pra cá Menina, não sei, já tô lá Ai, não, isso é outro É o chapéu de couro É o chapéu de couro Porque eu tenho outro chapéu E esse é o do couro, é o do couro Um abraço, minha portência Ele que trabalha mais que cancela de shopping feriado Oi, moção, boa tarde Eu sou Luciara, de Campina Grande Para a Luciara Ela que é mais ligeira que The Flash Um dor de barriga Isso, isso Notícia, informação, chegando para mudar a sua vida Primeira de hoje, catreio Débora, fala, Bela Diz que o segredo do relacionamento é ter paz É verdade Relacionamento é pra ter paz Diz que se for pra ficar nervoso É melhor dobrar lençol de elástico Mas não É verdade Mais uma, catreio Anitta filosofa e posta a frase Se a vida te der um limão Faça uma limonada E se a vida te der uma maçã Faça uma maçoneta Moção responde Mande sua pergunta Eu respondo na hora Mande aí, grave agora aqui pra mim Aqui no 85DDD 9984-6969 Calma Ô moção, o que fazer? Eu sou um cara do interior Lá era acostumado a pegar as minas lá Beijar, fazer o tchan tchan tchan, cara Chega aqui em São Paulo Você vai numa festa aí Tem que ir bem arrumado Tem que ir com dinheiro Senão não pega ninguém Tô sofrendo aqui, rapaz Temos dois anos aqui já O que fazemos? Patrícia, se dá grande é assim mesmo Se não tiver dinheiro Não tem tchan 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 Diferente lá do interior Que você chegava na casa da cruxa A pé, sem um real no bolso Olhava pro mar e dizia Bora E ela respondia Moção, o que é que eu faço? Todo cara que eu fico Volta pra isso Fio, deixa ele voltar Porque voltar com ele Inamorada é igual a comprar um carro Que já foi seu Ele vem com os mesmos defeitos Só que mais rodada ainda A hora do moção Nunca confie em quem diz que gosta de você. Ame só o inimigo, pois ele é o único que pensa em você 24 horas por dia. É verdade. Não confie não. A Maria vai confiar em quem? Ora, nos postos SP! É segurança pra você que roda, rode com tranquilidade, abasteça nos postos SP. A melhor gasolina do Brasil tá lá, pode acreditar. Rede de postos SP, abasteça seu veículo, sua moto, vai lá, veja a diferença. Não importa o caminho, o SP que leva, sei lá, o motor funciona direitinho. Não tem gasolina adulterada, abasteça lá. Postos SP, confiança em todo lugar. Agora, pera alguém, a gente tá esperando a sua transmissão no Facebook. Não vai começar, não? A transmissão de que, moço? Do Facebook. Do Facebook? Você só ligou avisando que ia fazer essa transmissão e a gente tá esperando. Eu não avisei nada, não avisei não. Ô, eu posso dizer uma coisa, senhora? Diga. Dora Aldina, a gente só ficou pra ver essa transmissão, porque a senhora disse que ia fazer uma transmissão abrando, não é? A gente queria ver se a senhora botava muita força, se era ressecada. Sim, e o da sua mãe, porque você não manda, não faz o dela, que é melhor. Não, porque você disse que o seu ia ser ao vivo no Facebook. Ó, você não tem o que fazer, não, é seu viado. Vai tomar no c... e vai procurar o que fazer, viu? Alô? Ó, tá vendo? Liga pra cá. Heraldinha, deixa de ligar pra mim, fica se escondendo, viu? Quem tá ligando pra tu, canalha? Tu liga pra mulher que a bafica com frescura, hein? Tu que obra é ao vivo. Tem a vergonha na cara. Tu parece que sois um fresco, queres dar o c... Tá se procurando uma pessoa, homem. Uma pessoa não, tô procurando a Heraldina. Ela não anda tanto liberdade pra cabra ser vergonha nenhum. Vem com esses trotinhos de gente ser vergonha pro lado dela, que isso não é coisa de homem. Isso é de cabra ser vergonha. Adivinhado que tá perto de dar o c... Não acha que é c... Eita, bom Deus, é o respeito, viu? Que respeito? Eu sei lá nem quem tu sou, esse cachorro. Isso é homem. Ai, homem, 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 homem fala mais grosso. Quando fala fino é de viado mesmo. E homem quando fala, fala grosso. Eu sou, eu sou homem, tem mulher, tem o filho. Quer alguém na que obra pode? Tudo é teu c... Pra não comer c... Dos outros e vai te umar no c... Vai te lascar a viada, cê vergonha, quando filha da c... Eita, agora é o brum. Eita, vai te umar. Vem, Jari, olha, amor. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no... Procon do Moção. É reclamação, é hora de reclamar. Pegue seu celular e mande pra cá a sua reclamação que eu resolvo. Grava aqui, ó. Grava aí e mande pra cá agora no 85DD. É eu limpar a casa todinha e as bênçãos das minhas filhas vai lá e surge imediatamente, quase que instantaneamente. Elas pegam papel, elas picam papel, elas bagunçam os brinquedos. E eu não sei da onde aquelas criaturas arrumam a terra pra espalhar no quarto. Eu não sei, eu quero adiviar. Isso me irrita muito, me deixa de cabelo assim. Calma, filha. Cê pode juntar esse bocado de papel picado que essas anjinhas espalham pela casa e vender tudinho na reciclagem, entendeu? Aliás, coloque essas bênçãos pra amassar latinha que tu vai enricar bem ligeirinho. Agora esse negócio de terra que elas espalham, só fica de olho se as pioinha não come. Porque criança que come terra é porque tá cheia de lombriga. Mas o bom de comer terra é que economiza com bulaca. Mãe, notícia chegando pra você. Conteúdo de relevância, notícia de qualidade. A cunha, a baita. Patrícia, poeta, fala da dificuldade de fazer dieta. Olha, o mais difícil é que você comece a fazer dieta, aí satanás bota a coxinha na promoção. Não é não? É verdade. Estudo comprova que brasileiros são os que mais se atrasam. É, eu não sei quem é que vive mais atrasado. Se sou eu, minhas contas ou documento da minha moto. Não crie expectativas. Crie cachorro, que é muito melhor. Ou então, crie uma conta falsa no Tinder e arrume um namoro. Oh! O senhor é muito saudável. O senhor gosta mesmo da resenha. O papudinho, oi, cê dá valor à resenha. Cê dá resenha, gosta de ficar se abrindo, vendo a fuleira, joão moído. Dá valor à resenha. Entra aí no Facebook da Pitú. Vá lá, todinho, entra no Facebook ponto com barra Pitú e faixa pra que você também da nação Pitúzora. Eu vou dar uma pra Guta. Guta? É, eu sei que a carta que ela mandou não chegou. Não. Ela é conhecida como sola de conga. Tens tênis antigos. É, eu vou dar uma pra Guta. Alô. Guta, eu tô aqui com a carta que cê mandou pra mim, só que eu não entendi ainda o que é. Uma carta? Sim, então eu queria saber o que foi, assim, o motivo que cê botou as coisas aqui e mandou umas fotos. Eu queria entender o que eram essas fotos, assim, íntimas, né? É, tem até um cheiro na carta também, eu queria saber o que é que cê quer dizer isto. Não, eu não escrevi carta pra ninguém, não. Tem até aqui na carta, cê dizendo um tempo, tá? A gente ficou muito tempo atrás, sabe assim, uns negócios, umas coisas, tudo. Eu não. É, sim, cê vem até aqui na carta a sola de um conga. Que era tu, né, a sola de conga. Seu, e da sua, vem também? Não. Fila a peste. Sola de conga? Cachorro da Bobônica. Cadê o respeito do amor, hein? O respeito nada. Diga quem é esse viado que tá ligando pra mim? Tu com aquela sola de conga, ela é tão linda. Tome no c***, sou filho da peste. E a palmilha desse conga, hein? Ei, agora eu queria saber quem é esse viado. Tome no c***, tô no c***. Vai tomar no c***. Oi, eu quero, eu vou descobrir quem é, viu, sou filho da peste. Ah, se tu lhe dar pra mim, minha mergona, eu vou dar parte, viu? Viado, cê é vergonha. Tu só se dá o c*** hoje lá no curraco, hein? Ô, tá, não pegando é você, mas depois que eu vi a sola desse conga... E eu, e eu sou viúvo, muito viúva de respeito. Caba, cê é vergonha. É... Oi, eu vou descobrir, ó, tem um aparelho ali, eu vou... Olha aqui, de que é esse número, viu? É sola de conga ou é de que chute, hein? E vou denunciar você, hein? O número parece que é trinta e cinco. Cachorro! Eu sou muito indecente, cala a boca. E é, cala a boca do desgraçado. Ô, bicho, é dorente, é a palmilha do conga. Vai procurar o que fazer, que eu tenho telefone pra conversar com meus filhos, né? Com o maloqueiro, cê é vergonhão. Cê é sola de conga. Tá muito queijo, é demais, mulher. É demais, mulher. A Hora do Moção O fenômeno está no ar Zap, zap do Moção Chama, chama, chama Chama pro teatro, tá chegando estreia agora, depois de vinte e três anos, é o Moção agora no teatro. Pense num show altamente marromeno do Rádio Teatro. Estreia, tem a pré-estreia em São Paulo e dia oito de novembro no Teatro Rio Mar em Fortaleza. Compa logo o teu ingresso, portanto. Ai, menino, corre lá, entra no site moção.com.br ou vai até o Rio Mar. Muito bem, compre logo o seu ingresso. Dia seis de dezembro é no Recife, no Shopping Rio Mar. Compre o seu ingresso no site, cê entra de vida bem facinho. Vai, acunhalou, tá se acabando, é o último lote de ingresso. Vai, dale, chama. Corre, menino. Arrocha no alô, catrago. Alô, Moção, fuleirais. Um abraço, Moção. Aqui eu fico ligado aqui no seu programa. Todos os dias pela 96FM. Aqui é Chagas Fênix, de Acari, Rio Grande do Norte. Bora em Natal porque faço faculdade. E aqui eu sou o rei da fuleirais, viu, Moção? Tamo junto. Valeu, minha portência. É de Acari, a cidade mais limpa do mundo. Para Natal, no Rio Grande do Norte. Eu vim, obrigado pela audiência. Ele que é mais forte que praga de sogra. O vim da 96FM é invocado. Eu sou o Andréia de Osasco. Beijo, bom dia. Cheira, Andréia, Andréia. Você é uma bandeira quadriculada na vida do piloto de Fórmula 1. Aqui é Reinaldo da Bahia, diretamente da cidade de Candeias, região metropolitana. Mande um abraço aí pra galera de Castro Alves, na Bahia. Alô, Castro Alves! Alô, Candinha, 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 Candinha. Castro Alves, Alô, São Salvador. Alô, minha Bahia, obrigado pela audiência. Esse aí é o homem que tira mancha de caju de camisa de médico. Tira caatinga de kimono de lutador de jiu-jitsu. E sustenta senador com cesta básica. Bom dia, moção. Aqui é a Carla da Pedreira. Beijo, seu lindo! Chama a sua príncipa, fenômeno misterioso. Ela que foi criada com leite da leopada sem lactose. No Brasil, é só moção. Pica, vinha, como são... Olha, agora de confonça, ele tá me lembrando quando eu era criança, rapaz. Ei, trauma de infância era engolir chiclete e pensar que o bicho ia grudar nas tripas, não era não? Hoje em dia, rapaz, o que eu mais... E trauma também, tomar café quente e sair um sereno, né? É verdade. É, mas a gente sabe que não tem isso. Por isso que todo dia eu tomo meu cafezinho maratá. Falar em café, rapaz, pegar uma água na boca. Acabou demais. Cafézinho maratá. Você acorda, fica com disposição. Tem hora do cafezinho na empresa, na firma. Tá batendo a resenha com as amigas, toma aquele cafezinho. Café saúde maratá tem a melhor linha pra você. O jeito que você gostar do seu café. Ele embalada a vácuo, ele em pó. Você que gosta de grão selecionado, procure maratá. Tem ele descafeinhado, tem ele superior, tem ele tradicional. É café maratá. O melhor café que é! É, mamãe, eu vou jogar pra Itaquiara. Itaquiara? Homem, 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 homem. Homem, homem, homem. Homem, homem. Não é os pés no carrozinho. Alô. Alô, quem fala? Quer falar com quem? É Dona Itaquiara? É, sou eu. Dona Itaquiara, eu sou advogado. Meu nome é Lopes. E eu tô entrando em contato porque a senhora tava querendo soltar alguma pessoa, não era? Não, oxe, de jeito nenhum. Pode saber, Dona Itaquiara, foi algum crime, foi? De nada, eu tenho nada a ver com... Nossa senhora, Deus me livre, quer ir? Mas a senhora não é Dona Itaquiara? É. Mas eu não tenho nenhum processo, nem nada de ninguém preso, de jeito nenhum, acho que é isso. A senhora quer que eu leu o pedido da senhora que a senhora escreveu aqui pra soltar? É, cê quem sabe, se quiser ler, mas eu não liguei pra escritório nenhum. A senhora ligou pra cá querendo que soltasse o seu intestino que tava preso, parceira, soltar umas buchinhas, né? Soltou esse na sua boca. Agora a senhora vai ter que pagar antecipado, viu, porque pelo jeito aí vai dar trabalho. Vai pagar, botar os cachorros pra rasgar tua bunda, gêndo. Que? Olha, eu não tava escravidendo. Hoje eu tenho cotação. É, isso é antigo, cotação. Alô? O que é? Quem tá falando? Ô, o senhor é advogado, tá bom gritar aí, viu? Advogado de quê? De soltar intestino preso, que cês tão tudo entupidas. Eu não tinha vergonha, rapaz. Tinha respeito, mas cê ligou pra casa do povo pra tá jogando no puia. Quem ligou aqui pro escritório foi taquiaia. Quem ligou foi ela o quê que não sabe fazer ligação nenhuma, cachorro? Tinha vergonha. Seja homem, seja responsável e não, rapaz. Ligue pra casa da sua fuara. Ô, tá bom cê me respeitar que eu sou advogado, viu? Não cê é advogado de nada, rapaz. Se você fosse um advogado, cê ia falar com respeito com as mulheres donas de casa. Com certeza quem tiver preso, eu ligo pra você. Ligo pra casa da sua parceira, viu? Não faça mais contato pra quê? Cê não sabe o que cê tá falando, entendeu? Entendi, entupida. Faz mais contato. É realmente, né? É uma teta que a gente consegue. Vem, senão pegada de óleo. Acabou aqui, continua lá no sede. Por aqui, é um K, é um B, é um Osso. Cagou-se! Que legal, então!